Bom, estamos aqui com Renan e com Rafael. Fizeram muito sucesso em 2017, 2018, mas começou sua carreira em 2000. Primeiramente, prazer estar com vocês e um prazer estar aqui na cidade de Marí pela primeira vez. E a nossa história começa no ano de 2000, já tem uma historinha bem longa na música sertaneja. E esse ano 2017 pra 2018 vem acontecendo muitas coisas boas na nossa carreira. Tivemos, gravamos uma música maravilhosa com o Eduardo Costa, fazendo participação nela. E agora com uma música de trabalho no Brasil inteiro, que se chama Porteiro da Marília. Que tá um clipe maravilhoso na internet também, pra galera ver aí. Renan é de Minas Gerais, Rafael é do Rio de Janeiro. Como vocês se conheceram e fizeram essa parceria assim? Pois é, eu sou nascido no Rio de Janeiro, fui pra Belo Horizonte. Eu já fazia os barzinhos lá em Belo Horizonte, Contagem, né? E eu tava me apresentando num shopping, o Renan passou, gostou de me ver cantando. Aí perguntou se a gente podia cantar uma música junto. Eu falei, podemos. Cantamos em 2000, juntos. E ele foi pra um lado, foi pro outro, e depois o destino, uns 6, 7 meses depois, nós nos reencontramos. Aí montamos a parceria, estamos desde 2000 até agora, 2018. E hoje muito feliz com a nossa carreira. A gente tem um trabalho muito sólido em Minas Gerais, ali em Goiás, Brasília, São Paulo. E agora vindo aqui pro Nordeste, Bahia, as pessoas abraçaram a nossa música. Como o Renan falou, a nossa música tá tocando no Brasil inteiro, a Porteira da Marília. E a gente fica muito feliz, a gente se sentiu na obrigação de vir aqui dar um abraço na galera da Bahia. E a gente se sentiu muito lisonjeado pelo carinho que as pessoas estão passando pra gente. Baiano, gosta muito de música. É. E gosta muito de festa. E a gente tá aqui, como a música tá tocando bastante, viemos aqui pra fazer algumas rádios, algumas TVs. E tá dando muito certo. E em breve vocês vão ver aí mais coisas nossas aí pelo Brasil afora. Vocês gravaram com vários artistas de nomes, assim, muito pesados na mídia. Inclusive gravaram com o MC Gui, hominageou nosso craque Neymar, né? E aí, como foi? Como surgiu essa ideia de hominagear o nosso craque? Isso é música, composição dele. Ele é melhor pra falar essa parte. Vamos lá, Rafael. Pois é. Essa música... Na verdade, nós tivemos uma ideia de fazer uma música meio funk com sertanejo. E aí eu tive a ideia, junto com o Renan, de montar uma música em cima da história do jogador Neymar, que é um moleque poderoso, é um moleque que veio do nada, né? Veio da pobreza e hoje tem um carro bacana, casas bacanas. Então ele conseguiu tudo que ele tem trabalhando e realizou o sonho dele. Não só de jogar futebol, mas também dar uma vida boa pros amigos, familiares, né? Fizemos essa música lá em Escarpas do Lago, um lugar maravilhoso em Minas Gerais, que é uma lagoa, mas é muito grande a lagoa. Então, fizemos o convite pro MC Gui, né? E ele aceitou com o maior carinho, principalmente porque ele ficou sabendo que a música é em cima da história do jogador Neymar. Aí essa música, por incrível que pareça, chegou ao Neymar. Aí ele com o maior carinho, com a humildade do mundo, gostou muito da música, gravou, na verdade não gravou um vídeo, gravou uns três vídeos pra gente, cantando a música, mandou pros amigos deles, que é em comum com a gente. Ele mandou pra gente, fica muito feliz e até hoje no nosso show aqui, nós vamos mostrar ele falando um pouquinho e cantando um pouquinho da nossa música Moleque Poderoso. Quem não teve ainda a oportunidade de ver um pouquinho do nosso trabalho, é só entrar no YouTube, Renan e Rafael, que vai ver vários clipes, várias músicas nossas, e saber mais um pouquinho da nossa musicalidade, da nossa carreira. Qual a expectativa, Renan, de cantar pela primeira vez em Mairi? É, nós estamos aqui, ó, ansiosos pro show, porque é a primeira vez aqui na cidade de Mairi, e pela segunda vez no estado da Bahia. Nós viemos semana passada pra cá, fizemos um show, fizemos um show aqui em Pilão Arcado, e depois estivemos em Petrolina, que já é do outro estado, mas pela segunda vez aqui, hoje em Mairi, a primeira vez, é a segunda vez no estado da Bahia, e tá sendo ansiedade, tá sendo grande, mas com certeza a gente vai dar um recado bacana pra essa galera que merece um show bacana, e essa energia desse público que recebeu a gente aqui, pode ter certeza que o show vai ser pra cada um de vocês. Vem, 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 vem! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu... Tá lindo, Mairi? Ela me fez vender mercado, favora no condomínio pesado Me deu um tênis e presente Vai logo que a rotina não convida mais pra gente Mas de menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno Tira o pé no chão Deixa de ser pião Vou me botar o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Largar o meu chapéu pra ondas de aneus Não deixo não Não deixo não Obrigado Obrigado por demonstrar Esse amor falso Eu já liguei Mas de menina indecente Pra piorar Eu não posso subir Mandou me proibir Eu já liguei Mas ela não quis atender Quem gostou Quem gostou dá um gritão aí? Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Alô Carol Alô Val Beijo Carol Beijo Val Andei, andei Esse dia Esse dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu quero que aconteça Com sua amizade Eu quero que aconteça Com sua amizade Com sua amizade Depois que você me disser Oi Eu vou responder só Com meu peito E tanto te amo Eu te ando, toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu não peito, então eu te ando Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Chora, bebê Falei, vambora lá então Você foi ocupada Se eu fosse acabar Você quem destruiu a minha vida Estou indo embora Deixa eu falar contigo rapidinho Você é daqui de Mairi mesmo? Sou E o que você achou do show de Renan e Rafael? O melhor dia, sinceramente, vocês arrasaram Falou pra falar E você, o que achou do show? Ótimo, achei perfeito Maravilhoso Pode voltar? Pode ser, se encontro seu ingresso e eu pago Porque vale muito a pena Vale muito a pena Sabe muito animar os povos Obrigado pelo carinho Dando uma embatida aqui, rapidinho na foto de vocês O que você achou do show mais esperado da noite? Você é daqui de Mairi? Não, sou de Feira de Santana Amei Vou vir várias vezes Todos os anos eu vou vir E nem vou ficar demais da minha cala Que eu ia ficar Só pra eu poder vir o ano que vem Aê, gente Já temos mais uma convidada Pro ano que vem Do São João de Mairi E ainda trago a minha filha Minha filha De Feira de Santana Diretamente pra Mairi Bahia Isso aí Essa filha tá parecendo irmã Você não tá? Falou que é filha Não, vou muito cuidar Porque ela é minha filha Mas é minha filha A gente vai voltar, se Deus quiser E vocês vão estar com a gente, tá bom? Estamos aqui Confia em Deus Beijão